Não precisa ficar nervoso, Chaves, afinal você não tem culpa nenhuma da vassoura ter se quebrado. Eu sei disso. Senhor, o senhor lembra que outro dia o senhor disse que os meninos bons devem fazer favor aos outros? Sim, Chavinho, me lembro. Como não iria me lembrar? Pois eu acabo de fazer um favor pra Chiquinha. É! A minha filhinha! Poxa, 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 que bom! E que tipo de favor você fez pra minha filhinha linda? Ela me pediu que, por favor, desse vassouradas no Kiko. É! Você vai ver, quando a minha mãe chegar, eu vou falar pra ela te bater! Tinha que ser o Chaves mesmo. Olha, Chaves, por que que você... Não, não! Quantas vezes eu te disse pra não bater nem... Escuta, papai, por que que o senhor bateu no pobre do Chaves? Filhinha! Acontece que ele também fez um favor pro Kiko! Se você tivesse dito, filhinha, Chavinho, por favor, me desculpe, filho. Puxa, que beleza! E que tipo de favor fez pro Kiko? Quando o Chaves estava lá dando, dando, dando no Kiko, o Kiko lhe pediu que, por favor, parasse de bater. Então ele parou. Que vergonha! Que vergonha! Me dá isso aqui! Mamãe! Puxa! O senhor vai ver! Vai ver só! Quando a minha mãe chegar, eu vou mandar ela quebrar tudo isso que o senhor chama de cara! Não, não! Por favor! E vai quebrar tudo sim, não vai ter jeito! Não, não, não! Não, não faz isso, Kiko! Não, não! Vai pisar! E agora? Ficha, ficha! Aí vem a bruxa do 71! Caramba, a bruxa do 71! Não, Ficha! Que bruxa o quê? Pera, pera um pouco, pera um pouco! Por favor, eu já cansei de pedir a eles que não a chamem de bruxa, Dona Clotilde! É claro que as crianças se deixam levar pelas aparências, não é? Hein? Digo, 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 não, não! Que milagre, Dona Clotilde! Que milagre! Como a senhora tá bonita! O que trouxe aí? Bom, nada, seu Madruga! É que... É que fiz este bolo para... Para apresentar o senhor! Pra mim? Sim! Muito obrigado, Dona Clotilde! Por que foi se incomodar? Não, não, não! Não foi nenhum incômodo, não! Olha, mais tarde volto para quê? Para que comamos o bolo juntos! Bom, é que pela tarde eu tenho um compromisso... Não, não, não! Olhe, não se preocupe, senhor Madruga! Eu não fico zangada pela Chiquinha me chamar de bruxa, não! Olhe, Tome! Sabe o que acontece a essa menina? Olhe, essa menina necessita de uma mãe! Sim, sim, seu Madruga! Alguém quer a vigi! O senhor me entende, não é? Sim, sim, como não! Mas para vigiar a Chiquinha, eu teria que me casar com um agente secreto! Ai, seu Madruga! Pense nisso! Pense bem! Até a tarde! Até de tarde! Ai, me tenta lá! Bom dia! Bom dia! Boníssimo! Me desculpa, deseja alguma coisa? Procura uma vaga! Sabe se nesta vila tem alguma coisa desocupada? Eu! Quero dizer para morar! Ah, para morar! Ah, bom! Sabe, é que a porteira não está aí, então eu não poderia lhe dizer, mas se vier mais tarde eu teria uma resposta! Eu moro ali no 72! Ah, sim, está bem! Então nos vemos à tarde, tá? Ah, mas não deixa de voltar! Até logo! Até logo! Vamos brincar de amarelinha e desenho! Ah, está bem! Você que sabe! Chiquinha! Você também, Chaves! Vem cá, vem cá! Ah, que chato! O que é, papai? Eu vou lhes dar a oportunidade de me fazerem um grande favor, tá bom? Sim! Sim! Ouçam bem que eu vou explicar, hein? Hoje à tarde vai voltar a senhorita que acaba de sair! Ah, que safado! Não, 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 não! Acho que você já arranjou uma nova mãe, Chiquinha! Nada disso! Eu não gosto de magrelas! Por favor, não, 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 não diga bobagens! Ela procura a residência e eu fiquei de dar uma resposta! Mas também vai vir a mãe do Kiko! E também vai vir a bruxa do 71! O senhor não disse que não era a bruxa? Faça um favor de prestar atenção no que eu vou dizer! Tá bom! Olha, se vier a bruxa do 71, vocês dizem que eu morri! Que eu morri! Você vai se suicidar, papai! Eu só disse porque não quero vê-la, filhinha! Por que não quero vê-la, entendeu? Digam que eu morri! Que o senhor morreu! Isso! Agora se vier a senhorita, essa que saiu agora há pouquinho... Dizemos que o senhor morreu! Isso! Que morreu o quê, Chiquinha? Presta atenção no que eu digo! Vocês dizem que entre! Que entre? A senhorita! E se vier a mãe do Kiko? Se vier a mamãe do Kiko, então... Joguem o bolo nela! Não, senhor! Eu sou incapaz de desperdiçar comida! Mas o bolo foi feito pela bruxa do 71! Se é assim, sim! Está entendido, hein? Está! Não vão errar, hein? Não! Obrigado, Felipe! Pode deixar! Escuta, Chavis! É melhor me emprestar o giz que vai desenhar a amarelinha! Porque... E se de repente eu esquecer? É melhor a gente anotar! Calou e disse! Falou e disse! Vamos ver! Se vier a bruxa do 71, diz o quê? Que ele morreu! Morreu! E se vier a senhorita? Que entre! Entre! E se vier a mãe do Kiko? Ah! O bolo! O bolo! O bolo! Um, dois, três! Quatro, cinco, seis! Sete, oito, nove! Para, doze! Faltam três! Um, dois, três! Quatro, cinco, seis! Mas eu preciso ficar desse jeito, meu amor! Eu compro um docinho pra você! Ih, ih! Eu tava ali quietinho! E o céu madruga pegou a bastonha e... Pum! 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 Pum na minha barriguinha! Pra primeira... Pra primeira o que a gente dizia? Deixa eu ver! Morreu! 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 Ele morreu! Quem foi que morreu? Meu papai! Papai! Ih, ih, ih! Mas foi de medo de você, mamãe! Pois eu não acredito nisso! Mas por via das dúvidas, voltarei mais tarde! Gentalha! Será que... Será que eu não fingi direito? A outra, a outra, deixa eu ver! O que dizemos por segunda? Que entre, que entre! Que entre, que entre! O que houve? Que entre! Entra, por favor, meu papai está esperando! É hoje, meu Deus! Papi! Já chegou quem esperava! Oi, seu Madruga! Ai, seu Madruguinha! Com licença! Eu acho que ficou bravo! É, é a cara dele! Por que será, hein? A terceira... Aí vem a terceira... O que a gente fala pra terceira, hein? O bolo! O bolo! É! Olá! Ah! Mas o que significa isto? Ai, ai, ai! Quem mandou foi o senhor dos 72! Ele que mandou! Meu papai! Toma! Onde é que já se viu? Tudo! Vocês erraram tudo! Não se preocupe, papai! As três prometeram que iam voltar! Isso eu já sei! Eu já sei! Aqui está o bolo e espero que desta vez não se enganem! Não, papai! Aí vem a primeira! Aí vem, senhorita! Aí vem a primeira! Aí vem a primeira! A primeira! O que é que a gente espera? Morreu! 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 Olá, meninos! O seu pai já me explicou que foi um engano da parte de vocês! Então eu vim para perguntar como ele está! Ele morreu! Ele morreu todinho, todinho! É que eu não queria bater tão forte! Eu só queria dar uma pancadinha e acho que exagerei! Com licença, eu acho que vou embora! Essa sim, acreditou! Olha, olha, olha! Aí vem a segunda! O que a gente diz? O que ele diz? Que entre! Que entre! Pode entrar! Ele está esperando! Com muito prazer! Ah, que bom que... Não! Ai! Ai, agora sim! Ela está sussuidando ele! Ai! A outra, a terceira aqui... O que houve? O que houve? Eu passei o pulo. Ai, deixei cair! E aí, deixei cair!